Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra Laurinha nada? Muito bom! Então como é que é? É, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora 3, 4, 1 Laurinha, Laurinha Laurinha Não, não, não. Vem pra frente. Vira, vira, vira. Faz um desejo, eu vou pensar. Faz um desejo. Eu não sei ainda. Quero um iPhone. Tá feito. Uma coisa? Um iPhone. Tchau. 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 Tchau.